E aí gente, tudo bem? Como é que tá a quarentena de vocês? Bom, eu trouxe um vídeo hoje pra poder falar sobre iluminação, que é um assunto complexo pra caramba, mas que é o que eu mais me divirto quando a gente fala de desenho. Bom, eu comecei a desenhar o Ryuki, que é um personagem difícil de desenhar pra mim, porque eu sou acostumado a desenhar pessoas. Então, o Ryuki, ele que é todo zoado, acaba sendo um pouco contra-intuitivo pro que eu sou acostumado a fazer. É muito estranho desenhar algo que não tem a obrigação de ser bonito, é esquisito, sabe? Tipo, quanto mais feio ficar melhor, porque ele é feio mesmo. Mas, eu usei ele, que eu queria uma figura diferenciada pra trazer uma iluminação complexa pra esse vídeo. Não necessariamente boa, assim, esse desenho não é o meu desenho favorito, embora eu tenha aprendido muito com ele. E, bom, pelo menos foi bem divertido construir ele. Agora, eu tô fazendo os valores da imagem. Eu construí, eu coloquei toda aquela parte em cinza, tá vendo? Tipo, as partes mais escurecidas, eu tô definindo de onde é que vem a luz. Fiz aqueles dois riscos na cara dele pra marcar onde é que tem o foco de iluminação e tudo mais. E isso já entra no primeiro ponto, que é os valores. Quando a gente fala de iluminação, antes de falar de cor ou de qualquer coisa, a gente tem que definir os valores. E os valores das cores é... Vai ter que ter uma parte escura e vai ter que ter uma parte clara pra te criar contraste. Então, quando tu tá desenhando, é muito importante tu ter uma definição de luz e sombra muito bem definida. Pra que quando tu cria o desenho, ele seja coerente, ele seja impactante. Então, eu quis fazer o Ryuky com uma iluminação estranha, assim, vindo de lado, como se tivesse uma frestinha de uma janela. Como se tivesse aberto só um pouquinho da porta e já fosse o suficiente pra que tu começasse a ver aquela criatura bizarra, sabe? Então, tipo, eu queria essa iluminação que desse um ar creepy pra ele, sabe? Então, é isso que eu quis dizer no meu primeiro vídeo. É uma iluminação intencionada. É uma iluminação que eu já criei pensando em, pô, se eu fizer direito, vai dar uma sensação esquisita. E quem vê? Vai dar um tipo, ou, esse cara, sei lá, estranhou. E a partir do momento que tu define valores àquela sombra, uma coisa muito difícil da galera que tá começando a entender é que luz e sombra não é preto e branco não, viu? Pode ver que eu já coloquei um monte de roxo na parte escura, eu coloquei um monte de vermelho na parte clara, querendo propositalmente diferenciar o frio e o quente. Porque eu quero o contraste, tipo, eu escolhi propositalmente o contraste. Então, a luz e a sombra, ela é uma coisa que não precisa, nunca precisou ser preto e branco. Porque quando a gente desenha, a gente faz a sombra e a luz na cor da textura daquilo, e aí deu. E é isso. O que acontece é que, conforme tu vai estudando, principalmente fotografia. Fotografia é uma coisa que ajuda muito o desenhista, por causa que tem muitos fundamentos ali que tu tem que entender pra te conseguir criar imagens. Quando a gente tá trabalhando com cor, a gente precisa entender que existe a cor local e existe a cor sensorial. A cor local é o que a gente aprendeu na escola. Então, tipo, o céu é azul, as folhas são verdes, sei lá, a terra é marrom e a água é azul também, sabe? Só que quando a gente tá iluminando um local com uma cor não neutra, com uma cor com foco, luz e direcionamento, e isso varia, porque a mesma pele que é morena, numa iluminação esverdeada, vai ficar moreno com vários tons de verde. Dependendo do quão forte é essa luz e a direção dela na imagem, o cara pra ficar verde quase todo, né? E quando tu vê a imagem, tu não vai dizer, nossa, esse cara é verde. Porque tu vai conseguir sentir que, tipo, é uma pessoa morena, iluminada, com cor verde. E por que que não causa esse estranhamento, né, gente, se a pessoa tá de outra cor? Porque a gente é acostumado a ver as coisas com as cores sensoriais. Só que quando a gente tá criando uma imagem, a gente não se dá conta. O dia que eu ouvi isso pela primeira vez, meu cérebro explodiu, assim, tipo, as cores, no caso as luzes e as sombras, elas têm cor. Elas não são preto e branco. A sombra não é só um tom mais escuro do tom da pele do cara ou da roupa do cara. E a luz também não é só um tom mais claro. A luz pode ser, tipo, ele pode ser todo num tom amarelado. Aí a luz é roxa. E aí deu. O cara tá todo, tipo, mesclado entre amarelo e roxo. E eu não sei qual é a cor que dá amarelo com roxo. Não sei mesmo. Mas em vários pontos do desenho, vai acabar que a cor que vai permanecer naquele ponto é um intermédio entre o roxo e o amarelo. Sei lá que cor daria isso. Sei mesmo. Porque eu nunca misturei, tipo, roxo e amarelo, né. Nossa, eu escolhi umas duas cores incríveis pra fundir. Bom, a questão é que tu vai mesclar essas cores, entende? Então, quando eu tava fazendo esse Ryuk, eu intencionalmente quis uma iluminação complexa, sabe. Um rebatimento de cores que vem de muitas opções pra criar um contraste muito grande, pra deixar exemplificado o que eu quero dizer com cor sensorial e com cor local. Porque, assim, pode ver que cada parte desse desenho eu pinto elas primeiro com a cor local. Eu pintei os dentes num tom amarelado. Eu pintei a pele dele num tom acinzentado. E a partir do momento que eu continuei esse desenho, eu fui mesclando várias e várias e várias e várias cores uma em cima da outra. Criando camadas uma sobreposta à outra. Pra que a luz, no final das contas, ficasse muito complexa. E quando a luz, não necessariamente a luz ser complexa, torna o teu desenho bom. Só que nesse caso, que eu queria um estranhamento, eu queria causar uma sensação de que é uma cena inesperada. Porque tu não vai iluminar alguém assim, por nada, de vermelho, uma frestinha, sabe. O que acontece é que era a intenção da pessoa que tava fazendo, no caso. Entende? Então, o espectro da luz e da sombra, eles vão iluminar todas as artes e as fotos de um jeito indeterminado, sim. Na verdade, indeterminado não é a palavra. Porque a luz, ela se move de uma forma bem calculável. E é por isso que a gente é capaz de desenhar. Senão, a gente não ia ser capaz de desenhar. Porque ela é bem previsível. Mas o que eu quero dizer, é que não é só porque ela é previsível, que ela é óbvia, sabe. Tipo, ah, se tu tem iluminar de tal cor, o cara vai falar com tal cor. Não necessariamente. Porque as cores vão se misturando e o espectro, ele vai rotacionando, sabe. Então, o lance que eu falei de misturar as cores, que eu citei, pode acontecer de várias formas. Bom, nesse momento eu tô criando um contraste roxo. Que no começo do desenho, eu já tinha feito na pele o lado roxo. Só que eu ainda não tinha criado o foco da luz. Nesse desenho específico, eu não quis desenhar luz. Em nenhum momento eu vou desenhar raios de luz roxo. Mas como eu criei todo um lado roxo pro lado de cá, tu sente isso quando tu vê o desenho. E se tu realmente sente isso quando tu vê o desenho, eu acho que é aí que começa a fazer diferença, sabe. Tipo, toda essa parte técnica, ela começa a ter sentido. Porque ela não serve pra te dizer que tu é muito bom. Tipo, olha como eu sou muito bom. A questão é a seguinte, eu tive toda essa intenção quando eu tava criando esse desenho. Mas, quando as pessoas viram ele, eu consegui de fato provocar isso. Porque o espectro da luz, ele serve pra te mostrar também que tu tem muita qualidade técnica. Ok. Mas ele ainda é só uma ferramenta. E aí, se quem tá vendo o desenho, quem entra em contato com ele de alguma forma, sente um certo impacto, tipo, um certo wow. Aí é o ponto onde a teoria tá começando a ter serventia, tá começando a fazer sentido. Então, bom, foi muito breve o que eu falei aqui. Dá pra estudar por semanas sobre iluminação, porque é muito complicado. Mas também é muito divertido. Pelo menos pra mim. E agora, aproveitando que tá acabando o vídeo, que eu já tô finalizando, fazendo os últimos contrastes em branco. Pra que o desenho fique realmente pesado na diferença entre o mal iluminado e o muito iluminado. E, bom, só queria que esse desenho que eu fiz, serviço de um bom exemplo sobre iluminação. Obrigado pra quem tá assistindo, tá? A questão dos comentários no primeiro vídeo era porque eu tinha colocado que o produto pode ser visto por crianças. E eu não sabia que tirava os comentários que o YouTube teve isso. Nesse aqui eu não vou colocar, então vocês vão poder, de fato, comentar. Porque o mais importante é que a gente consiga dialogar sobre. Então, obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Me segue no Insta. E eu vou tentar fazer isso ser o mais breve possível. Valeu a todo o apoio, tá? Tchau.